E é que rerererererererererê, ô Ah, 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 ah E é Tavalaícas, ô, ia, ia Sem pensar nem imaginar E é Tavalaícas, ô, ia, ia Sem pensar nem imaginar Tô ouvindo bater na porta Tô ouvindo bater na porta, ô, ia, ia Salomão mandou chamar Era hora de lutar Para ajudar a vencer Para ajudar a vencer E aí é uma batalha a liberar Do que nunca foi de luta Pretende a lutar Amigo, veio vocear Era tempo de brigar Era hora de lutar O Iê, Aruande, Iê, Aruande, Kamala O Iê, Aruande, Iê, Aruande, Kamala O Iê, Aruande, Kamala O Iê, Aruande, Kamala O Iê, Aruande, Iê, Aruande, Iê, Aruande, Kamala O Iê, Aruande, Iê, Aruande, Iê, Aruande, Kamala O Iê, Aruande, Iê, Aruande, Iê, Aruande, Iê, Aruande, Kamala O Iê, Aruande, Iê, Aruande, Kamala